oi botou a reza já não enxua vixe botou a mão não enxua botou a mão olha o tanto de abel vixe maria o véi bandido tirou o enxua e é pior que ele tapou o buracá, as abelhas estão tudo dentro do enxua você está doido menina? fala a galera testada e aprovada ave maria olha para a manhinha, mete o pau balançando manhinha dá uma gaitada aí Lilia, vinte e conto já está na conta já, pode ir lá já está na conta já, pode ir lá, o pix, já está feito o pix galera confere o vídeo aí que eu fui lá na casa de Elisange lá, nós vamos tirar um enxua lá vamos arrumar o bandido, foi uma missão muito difícil mas confere aí o que que aconteceu o sentador, lembrando que nós só tirou porque ali corria risco de morder ou os filhos de Elisange, que são os PVP, ou então Elisange, que pegassem aí se pegassem aí, por isso que nós temos que tirar, vixe maria o sangue tem que ser um ponto meia meia, um ponto meia trinta para dar certo para dar certo, para os abelhas não ofendem aqui é tão bonita, bicho, mas pode sobrar imagens assim eeeh, bota a imagens para baixo galera, confere aí o vídeo que dá tudo certo, um abraço, tamo junto, show fala galera testada, tamo em Kalimarro bandido, tem uma missão ali para nós, mas essa missão tá difícil, eu mesmo tenho muita coragem, o bandido tem muita coragem, mas, mas dessa vez não vai dar certo não, nós só vamos investigar ali, investigar aqui no nosso setor aqui uma coisa aqui, põe o nó aí, tamo chegando aqui no nosso setor galera, ali em cima é o Monte Serrat, ó que beleza lá o Monte Serrat, chegando na Casa do Massa, na Casa do Massa, nós vamos parar aqui nessa casa, vamos ver o que vai dar galerinha, opa, parou aqui mesmo, já vai o bandido, já vai descer, quando chegar ali eu vou mostrar a vocês, os sem terra invadir bandido, os sem terra invadir bandido, os sem terra vão invadir os terrenos de forma, vamos fazer um teste aqui, se der certo, tudo bem, se não der, ó, tem um pequenininho aqui ó, olha, deixa eu ver essa coisa aqui ó, é, ó galera, ó os atribimentos do bandido nós já vamos chegando aqui na missão, eita é alto, é sem futuro, mas subir aí tá, não, mas tem como... eita capa branca velho da bexiga, é muito grande é muito, de por aqui dá, ó, tá bom, pega ali, isso, acaba até, fica certo, dá pra tirar, imagina, e se o cara botar essa escada aqui, a escada é grande, tá sem ele, né, tá sem ele, por aqui dá, ó, tá subindo, só subir, só subir, só subir, só subir, é que a escada de Tureca, ela chega aqui, aí o cara segura, é um mitelão mesmo, a escada aqui ó, se fosse baixinho, se tem a mala lá, tira ele, ele é meio atrás, rapaz, e tira a subiana, esse é o verdadeiro, né, é o capa branca, né, é o capa branca, é o capa branca, bicho, isso aí é muito perigoso demais, dá não pra pegar, dá não, já era, fosse aqui, fosse aqui eu pegava, hein, fosse aqui eu pegava, eu quero vestir aquele, pegar ele lá aqui ó, pra gente tá boa, é, entraram é que me enrolar, beijando a flor, beijando a flor, mete o pau, beijando a flor, beijando a flor, você tá doido, galera, dessa vez o desafio não vai ser cumprido, que é muito harto, e é capa branca, bicho, aí já era, aqui dali, aquele ali não tem como cara, e aí tô aqui, beleza, pezão de banana bacana, ó, corta esse mangara, né, eita, coisa bonita, cê tá doido, agora aí, a relíquia, é inacreditável, não, agora é sucesso mesmo, agora esse é bonito, é doce é ele, é inacreditável a cor dessa daqui, tem uma tourezinha ali ainda, não, mas do cachorro tira, ele botei ela ali embaixo, coisa bonita, parece que é de mentira, né, papai que vai comer é eu, É o quê, bandido? Só tira por 500, bicho, bicho, bicho de magia, olha o Scooby-Doo aqui, ó, Scooby? Neguinho, bandido, você tá doido, menino? O bandido vai só analisar Vai levar umas duas mudidas Esse bicho é tão brabo Que a gente olhar de longe Já leva uma mudida Cadê o pequeno? Cadê o pequeno? Olha O pequeno é lá na frente Olha ali o pequeno Ele vai só analisar Esse daí é a pé É porque a posição é ruim mesmo Tem como não Eu ia pegar e tirar e botar dentro do saco Botar dentro do saco Era bandido Botar um capa branca dentro do saco Aí Esse é velho Esse é bem velho Só fatura Eu já tirei um capa branca Batei e batei Me mordando sozinho Aí meu irmão O que é agora? Para roxar aí É, já mordei meu irmão Eu vou pegar de mão Um bandido Um bandido reto Tá trepador todo Não trepando no coque Existe nós trepando no coque Ele vai dar para o seu Se te bananeirar ali Tá fracante ou não? É, como é que está na? Ali é bandido É, como é que está na água com o nome dele Aí aquele é a bandana A, 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 essa bandana Na nica É, que é a bandana pra ele Ei, cadê, cadê uma escada para tirar isso? Pelo menos esse nós tiramos Eu tiro, né bandido? Tira, tira, chega lá Hein? Tira aí Quando eu digo eu é tu, rapaz E é? Pega a cadeira É, quebra a gente Isso aí Pia, lá, lá Já vai mexer Pia Bota o pé na, não tem a corda ali Já está saindo, já Tira, pia Olha, botou a reta já Não enxugou, olha Vixe, botou a mão não enxugou Botou a mão Olha, botou a reta já Não enxugou, olha Vixe, botou a mão não enxugou Botou a mão Oxi, olha o tanto de abê, bicho Vixe, Maria O véi bandido tirou o enxugou Segura, rei E é pior que ele tapou o buraco As abêas estão tudo dentro do enxugou, bicho Segura, rei Olha lá do outro lado, hein E eu como tenho coragem, fico bem pertinho Tem coragem, irmão Olha, as abêas saí, olha Olha, as abêas ficam saindo, olha Tá vendo? Olha, o Márcio que é o dono da casa Não tem coragem, mas Chega, mas Pega aqui, irmão Vai, mas Pega ele, vê que está lindo Tira a camisa aí, mas Vou botar dentro da tua calça Tirou tirando as abêas ficam lá, olha Não tem filhote É, desafiou o pequeno, agora desafiou o grande Não, não Com as abêas só O grande é perdido, as abêas é muito alto Ainda tem a abêa aqui, eu digo A abêa daquele também é desse tamanho Agora vê Desse aqui? Aquele Você está aí, ele vai tomando na cara Isso é da cara que eles morrem Tem que tirar aquele vizinho da casa da gente Não, é assim, isso aí faz medo não Não, não é louco Bom dia Cadê o chubamata que é grande, né bandido? Qualquer hora vem pesado Esse bichão? Eu vou ajeitando ele ali O bandido tem coragem Tem uma pinha madura aqui Pubinha, qual é? Eita, olha a riqueza Olha a cara de pinha Uma pinha pubinha, pega Cara lambida Tá madurinha? Tá bem madurinha mesmo Não tinha visto não Ah, Maria Deixa eu mostrar Mostra Eita, já chupei um caju Agora chupei um cajuzão Bota as caçolas pro lado, moleque Vixe Maria Pronto, não vai Não tem como não, né bandido? Não tem como não, né? Não dá pra eu chegar lá não Perdido E ainda tem um bichão aqui que tão criando, olha Eita Neguinho Oi, bilinho Bilinho É o bichinho de estimação Que ele tá bem quietinho aqui, olha Ele corre de carinho Morde aí, morde Ai 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 É Ele faz que nem um peixe, nada Eita Deu um pulo suicida Mas tá ali bom todo, olha Vixe Maria Ele pula pode ter de cinquenta metros de altura Que ele não dá nada, olha Olha o chinelo, ele tá bonzinho, olha Oi, nequinho Oi, bebinho Ué Ele incha, modo de ele ficar grande E quem for mexer com ele tem medo Vixe Maria Mas já tá soltando leite aqui Chega, tá brilhoso aqui, olha Tá brilhoso Esse daqui é o veneno dele Que impede dos outros animais comer ele De noite De noite É bravo É Vamos cantar o craxado, vamos derrubar Vixe Maria, o bandido quer tirar ainda o capa branca de lá Eu vou pegar a escada e botar ali pra tu ver como já dá certo isso Oi Eu vou pegar a escada aqui Eu vou pegar a escada de tureca Não dá certo aí Já era Um abraço, tamo junto galera